Então vamos lá. Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário, gostaria de cumprimentá-los e começar dizendo que, ao contrário do que o deputado Petista disse anteriormente, o Senhor Ministro não está sozinho aqui dentro dessa casa. O Senhor tem apoiadores, a reforma previdenciária tem apoiadores. Nós temos aqui diversos parlamentares que apoiam a reforma desde o início da SCCJ, deputado Peronde, deputado Poit, deputado Marcel, deputada Carol, deputado Sanderson, diversos que estão aqui apoiando a vossa excelência. E não vou deixar que o deputado passe a falsa impressão para quem nos assiste de que não tem ninguém apoiando simplesmente porque os primeiros a falar foram regimentalmente os autores do requerimento que foram parlamentares de oposição. É fácil jogar com mentira falar que ninguém se inscreveu para defender a Previdência quando ainda não se acabaram as falas das inscrições. Outro ponto que achei bastante esquisito, Sr. Presidente, foi o deputado ter colocado a queda da Bolsa como uma notícia ruim. Afinal, espera aí, o capital financeiro é malvado? É ruim? Os banqueiros, todo o mercado dos rentistas é algo que deve afundar ou é algo salutar? É uma coisa que deve ser incentivada ou uma coisa que deve ser desincentivada? Precisa ter certa coerência nesse discurso. E outro ponto, fala-se muito daqui de que na nossa reforma previdenciária vai se trabalhar muito e vai ganhar pouco. Mas o fato é que não só nós tivemos um estelionato eleitoral no governo Dilma que disse que ia ter todo tipo de política estatizante e defendeu a reforma da Previdência e chamou um liberal para ser ministro, como aumentou a inflação, aumentou o desemprego e aumentou o déficit previdenciário? Ou seja, seguindo a política petista, não só o brasileiro não trabalha como quando ele se aposenta e não tem dinheiro nenhum para se aposentar. E outro ponto que eu queria levantar é de que, ah, este governo não tem legitimidade, este governo é público que o Jair Bolsonaro não foi meu candidato no primeiro turno, que tenho minhas divergências com ele, mas fato é que venceu na urna. E é justamente a legitimidade democrática que dá legitimidade para que o ministro levante essa pauta, apresente esse projeto e leve em frente um projeto que venceu o discurso que tem sido levantado pelos senhores aqui. E do outro ponto que eu queria levantar, presidente, aproveitar a oportunidade para anunciar, se eu tiver a oportunidade de participar da comissão especial, já que foi proposto aqui um acordo por um deputado petista de que se for apresentada a emenda para o sistema de capitalização dos militares, a gente aprova por unanimidade, eu me comprometo a apresentar essa emenda e agora eu quero que o deputado cumpra com a sua palavra e que a oposição, então, vote a Previdência com o sistema de capitalização para todo mundo, a gente aprova por aclamação em dois turnos aqui no mesmo dia. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.